Meu nome é Lúcio Gregori, de formação engenheiro, e passei boa parte do tempo do meu trabalho em instituições públicas as mais variadas, com destaque para quando fui secretário de transportes do governo de Luís Verundina, quando ela foi prefeita de São Paulo. Olha, como é que ela chegou ao Brasil, sinceramente não sei. Eu posso lhe dizer como é que ela chegou na minha cabeça. Eu havia sido, no início do governo de Luís Verundina, secretário de Serviços e Obras. E o secretário de Serviços e Obras é quem cuida da coleta e destinação final de lixo da cidade. E como todos sabem, quando o lixeiro passa em casa, você não paga nada. Simplesmente ele recolhe aquilo lá e aquilo é coberto por uma taxa cobrada, chamada taxa de lixo, ou uma parte do IPTU que é acrescentada para cobrir esses gastos. E quando eu virei secretário de transporte, num certo dia, vendo as filas gigantescas, as dificuldades de transporte coletivo, me passou pela cabeça a mesma coisa. Eu falei, puxa vida, por que a gente não faz o mesmo que faz na coleta de lixo? Ao invés de você pagar, cada vez que entra no transporte coletivo, pagar a passagem, tem troco, não tem troco, aquela coisa toda, a gente faz uma taxa que vai ser cobrada, evidentemente, de uma maneira conveniente, que cobre os custos. Então, na hora que você usa o transporte coletivo, você não paga nada. E é dessa ideia básica que surge a ideia de fazer o transporte coletivo de tarifa zero. O nome tarifa zero, se você quiser saber, eu posso contar também como é que foi. Na verdade, depois que a Erundina aceitou a ideia e resolveu fazer o projeto, foi convocada uma reunião coletiva de imprensa na cidade de São Paulo. E nessa reunião, a Erundina falou e depois passou a palavra para mim. E eu comecei falando, etc. E num certo momento eu falei, olha, não é ônibus de graça. Porque tudo que é de graça dá a impressão de ser de pior qualidade e tal, porque é de graça, não precisa caprichar muito. É um ônibus e o nome veio na minha cabeça. É um ônibus a tarifa zero. Evidentemente, o nome colou e daí por diante ficou estabelecido como o nome do projeto. O projeto tarifa zero. Eu vejo esse momento com muito otimismo e, ao mesmo tempo, verificando como que as coisas podem acontecer. Na verdade, durante muitos e muitos anos a tarifa zero foi debatida, falada, feita, acontecida e praticamente não existia cidade com tarifa zero no país. O que aconteceu foi a pandemia. A pandemia desabou a quantidade de passageiros que circulavam no transporte coletivo. E aí ficou claro algo que era uma discussão eterna. Transporte, o pagamento do transporte via tarifa não é um custo. A tarifa não é um custo. A tarifa é receita. O passageiro trabalhado como custo, tratado como custo, como os empresários de transporte sempre o fizeram, significa que o custo verdadeiro, que é o veículo ir daqui para lá e ir lá para cá, combustível, cobrador, motorista, etc, etc, tem um certo custo por quilômetro. Que aí é o mesmo. Então, quanto mais passageiro eu puser por veículo, ou seja, veículo superlotado, mais receita eu tenho. Isso comprova. Na pandemia, o que aconteceu? Desabou a quantidade de passageiros transportados. Desabou o custo? Não. Desabou a receita. E aí os empresários de ônibus começaram a achar que realmente é melhor fazer algum jeito de resolver esse problema. E isso estimulou vários preceitos de vários lugares a fazerem a tarifa zero. Porque aí o assunto ficou esclarecido de vez. Passageiro é receita, que se tiver pouco passageiro tem pouca receita. Se você faz, de fato, paga o custo, que é o deslocamento do veículo, etc, você depois pode fazer a tarifa que você bem entender, dentre elas a tarifa zero. Daí, 106 cidades hoje no Brasil têm tarifa zero. E, curiosamente, de mais variadas orientações políticas. Acho ótimo isso. Acho que isso comprova que a tarifa zero não é uma proposta radical de esquerda com traços vermelhos comunistas ou socialistas. Não é nada disso. É um mínimo de racionalidade que se espera no transporte e deslocamento das pessoas nas cidades do país e no mundo inteiro. Então, acho que isso, para mim, me deixa indiferente. Seja de direita, de esquerda ou de centro, o que importa é que a população tenha condições de poder se deslocar à vontade, na medida que se quiser e necessitar, sem ter que pagar a tarifa cada vez que usa o transporte coletivo. A impressão que me deu, no caso de São Paulo, com todo respeito, é que o prefeito de São Paulo, que também é candidato a prefeito, a reeleição, etc., ele enxergou, com essa cento e pouca cidade, ele falou, esse assunto aí está dando ibope, então deixa ver o que eu posso fazer aqui. E fez a tarifa zero no domínio. Tem tido algumas queixas, parece que ainda não está bem resolvida. E também não mostra todo o impacto que a tarifa zero pode ter, porque no domingo, provavelmente, as pessoas já estão habilitadas a não fazer grandes deslocamentos, estão viciadas, exatamente porque não tem dinheiro para pagar. E, com isso, o aumento, no caso do transporte coletivo, tarifa zero no domingo, na cidade de São Paulo, não atingiu mais do que 36%, quase 40%, contra os casos mais conhecidos de duplicar, triplicar, etc. Então, me parece que a proposta de São Paulo ainda tem muito para caminhar. Veja bem, o que aconteceu é que, com a pandemia, a questão do transporte coletivo passou a ter uma dinâmica que não tinha. a deputada Luiz Irundina já tinha feito uma proposta de estabelecer a tarifa zero há muitos anos atrás, em 2007, e estava parado lá. De repente, com a pandemia, etc. e tal, os deputados resolveram incluir o transporte coletivo como direito social. Ora, como é que você pode... isso em 2000 e... não tenho certeza do ano que foi... 2015... 2015 virou o transporte de direito social. Nós estamos em 2024 e nada foi feito no sentido regulamentar, posto que, estando só na Constituição, sem regulamentação, não quer dizer muita coisa. Quer dizer, muita coisa, mas não é aplicável imediatamente. Por conta disso, a Luiz Irundina propôs a PEC 25, Projeto de Emenda Constitucional, na qual ela estabelece a tarifa zero, não mais como um direito constitucional, mas como uma lei a ser observada. Inclui governos federais e estaduais como integrantes do transporte coletivo, porque, pela Constituição Federal atual, o transporte coletivo é de responsabilidade exclusiva do município, que é um absurdo, né? Porque, hoje, as cidades, no geral, são conurbadas com outras. Então, não tem mais essa de transporte coletivo ser uma característica exclusiva de uma determinada cidade, não é da vizinha. Então, com a PEC 25, o transporte passa a ter municipal, federal e estadual, cada um com sua parte. E, finalmente, além de fazer a tarifa zero, e inclui agora como lei, não mais como proposta constitucional, de fazer essa outra alteração que eu falei, ela incluiu uma proposta de um estudo que eu tinha feito, que é a contribuição pelo uso do sistema viário, que é aquilo que eu contei. Você, na sua casa, paga uma taxa de lixo para pagar o serviço de coleta de lixo, etc. Agora, você paga IPTU, muito bem, propriedade imobiliária. Agora, você sai de carro e anda pela cidade, quilômetros e quilômetros. Essa cidade está com rua aberta, asfaltada, conservada o asfaltamento, pintada com faixa contínua, fixa, semáforos automáticos, etc. E tal, placas nas ruas. Praticamente, as placas todas dizem respeito ao carro. Ou seja, é proibido estacionar ou pode não estacionar daqui até ali. As ruas têm, às vezes, de 10 a 15 placas por quarteirão. Placa custa. Tem que colocar, conservar, senão apodrece, enferruja. Tudo isso é posto à disposição do proprietário de carro na cidade, que não paga nenhum tostão para os outros fluidos e tudo isso. Com isso, a gente propôs a contribuição pelo sistema viário. Só para dar um exemplo. Posso? Então, eu apliquei uma taxa, na minha cabeça, R$ 3,50 pelos carros grandões por dia, podendo ser pago em até 10 prestações. Nada demais, tá? Até outra de R$ 2,00 para os carros médios e R$ 1,00 para o carro 1.0. Tudo isso pago em 10 prestações. Apliquei essa taxa com a frota da cidade de São Paulo de 2022. Apliquei. E deu uma receita igual à receita necessária para pagar o sistema de transporte coletivo naquele ano. Ou seja, R$ 6,5 bilhões. Portanto, se a Conuso for aprovada e os municípios quiserem adotá-la, realmente vão ter uma fonte indiscutível para estabelecer a tarefa zero. Aliás, eu sempre fui um adversário do chamado pedágio urbano, porque o pedágio urbano, na realidade, ele acaba privilegiando os que têm mais dinheiro. Se você tem uma rua que é pedagiada, o sujeito que tem mais grande, ele passa cinco vezes, paga cinco pedágios por dia e tudo bem. E o sujeito que tem um carrinho contra o zero, fazendo trabalho de entrega, etc., de repente, ele não pode nem pagar uma ou duas, porque ele compromete a sua lucratividade, a sua sobrevivência. Ele vai fugir, tem que fazer... Então, o pedágio urbano não é progressivo, ele é regressivo nesse sentido. Por isso é que surgiu a ideia de cobrar a Conuso, essa sim progressiva. Carro de luxo paga mais, cai em 1.0, pagamentos. Então, é um projeto de emenda constitucional. A prefeita Erundina incluiu o transporte com direito social, que foi aprovado no ano de... Não me lembro mais. Dois mil e... Quinze. Quinze. E aí, passam nove anos e ele não foi regulamentado. Um direito constitucional, se você não regulamenta, não tem como realizá-lo. Então, em função disso, ela cria um projeto de emenda constitucional, que é a emenda constitucional desse artigo, né? E nesse projeto de emenda constitucional, além dela regulamentar o transporte como direito social estabelecendo a tarifa zero como esse direito, ela propõe também a ampliação da interferência dos governos federais e estaduais no assunto de transporte, hoje limitado aos municipais e, finalmente, propõe a autorização para que os municípios possam criar a contribuição pelo sistema aviário. E o Sistema Único de Mobilidade, que é uma proposta assemelhada ao Sistema Único de Saúde, que ela propõe apenas a criação do CHUM, autoriza e aí vai ser regulamentado, assim, nos detalhamentos, etc., que vier adiante. A PEC 25, na verdade, muda completamente o panorama do transporte coletivo no país. É isso aí. Olha, eu passei a ficar mais otimista, não digo que eu seja otimista a respeito. Eu fiquei mais otimista depois que eu verifiquei que 166 cidades, variados prefeitos, variadas orientações políticas adotaram a tarifa zero. Então, não há como se imaginar que, se a PEC 25 for aprovada, o que eu espero que aconteça, que isso vire realmente um assunto, vamos dizer, de fácil tratativa por conta dos prefeitos que virão administrar as cidades do Brasil. Nesse sentido, sou otimista. No mais, eu sou brasileiro e, portanto, vamos aguardar. Lembrando faz seis horas aqui até o seu vencedor. Vamos quickione! Passos acertarar uma montagem da área e então, vai para casa. Vamos lá. Tudo le leitado.